Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos trabalhar com três ideias usando tampinhas. A primeira ideia, você vai colar sete tampinhas com a cola quente, colocar o papel manteiga e o ferro bem quente até achatá-las. Depois retire o papel. Nós vamos fazer seis peças. Escolha o EVA do seu gosto. Marque com um palito. Cole e corte. Cole também o EVA do outro lado. Depois de cortado, você vai cortar umas tirinhas de EVA. Aqui no caso eu estou usando o EVA com glitter e vou colar como acabamento. É bem fácil de fazer e nós fizemos aqui em todas as seis peças, formamos um porta-copo muito legal, feito de tampinhas. Olha só, que lindo que ficou! Agora é só você usar aí na sua mesa, decorando a sua mesa no jantar, no lanche, da maneira que você desejar. E bora para a segunda ideia. Amasse mais tampinhas no ferro, conforme ensinei no primeiro vídeo. Nós vamos fazer uma cadeirinha. Junte os dois. E vamos passar a maquinazinha de solda quente em dois lados para colar. Você vai notar que o plástico vai colar um no outro. Eu estou apertando com um paninho, para não queimar o dedo. E você vai abrindo devagarzinho, até formar uma cadeirinha. E para ficar bem resistente, use a máquina quente para dar uma soldadinha onde você fez a emenda. E deixe secar para ficar bem durinho. Nós vamos fazer três. Três cadeirinhas. E para fazer os pés das cadeirinhas, você vai utilizar sete tampinhas. Seis normais de refrigerante e uma maior embaixo. Passe a cola quente e cole no fundo da cadeirinha. E para fazer a mesinha, nós vamos usar oito tampinhas como apoio, ou os pés da mesinha. E dois círculos de tampinhas amassadas, uma de cada lado. Você pode deixar natural ou pode pintar. Eu passei aqui uma tinta branca e vou pintar de cor de rosa a mesinha na parte de cima e a parte de baixo. E vou deixar o apoio branquinho. E olha que lindo ficou esse joguinho de cadeirinhas. Três cadeiras e a mesinha. E como decoração mais detalhada, eu estou fazendo uns risquinhos em volta dos círculos da mesinha e das cadeirinhas. Olha que lindo que ficou. Bem prático, fácil de fazer. E as suas crianças vão amar ter esse brinquedo em casa. Vamos ver como ficou? E vamos para a terceira e última ideia. Nós vamos fazer um trabalho lindo. Você vai precisar passar no ferro novamente, quatro vezes as tampinhas, como eu ensinei no primeiro vídeo. Coloque o papel manteiga, o ferro bem quente. Nós precisamos que fique bem amassadinha as tampinhas. Note que ela vai ficar no formato de uma flor. E vamos fazer um furinho com a maquinazinha de solda quente em seis tampinhas. Pode fazer, aliás, em oito. Oito tampinhas. E vamos furar também no centro de cada florzinhas. Eu vou pegar um palito de crepe, vou introduzir no furinho. Vou passar a cola quente a guardar a secagem. E por fora, eu vou colocar uma florzinha como acabamento. Agora, nós vamos introduzir no palito as seis tampinhas. Em seguida, vamos introduzir a outra flor de tampinha. Corte o palito de crepe, deixando um pedacinho. Passe mais cola quente e cole uma outra florzinha do outro lado, como decoração. Agora, aperte um pouquinho para secar. As outras duas flores que nós fizemos, são quatro no total. Você vai passar bastante cola quente dentro das duas e vai colar as duas flores. Corte um palito de crepe de cinco centímetros e dois palitos de vinte centímetros. E vamos pintar de vermelho. Vamos pintar de vermelho também as tampinhas para tirar as letrinhas das tampinhas e o restinho de papel que ficou na hora de passar o ferro. Agora, é só você introduzir cinco centímetros do palito vermelhinho na rodinha da frente. E colar os dois palitos de vinte centímetros vermelho que pintamos nas rodinhas de trás. Agora, passe cola quente nos palitinhos da frente e encaixe. Estamos aqui montando um lindo carrinho de tampinhas. Olha que fofo! E agora, nós vamos fazer a parte de trás. Você vai cortar quinze centímetros de palito pintado também de vermelho. Vai encaixar em dois furinhos de duas tampinhas e colar. O nosso carrinho de mão vai ficar assim. Agora, nós vamos decorar o carrinho fazendo uma decoração aí nas rodinhas. Eu tô simplesmente passando um circulozinho em volta. Mas você decora do seu jeitinho. E nós vamos usar agora uma tampinha de amaciante. Vou fazer uns furinhos no fundo. E nós vamos colar o potinho no carrinho de mão. E olha, gente, que lindo que ficou este carrinho. Agora, é só você colocar aí um pouquinho de terra. E plantar suas suculentas pequenininhas. E decorar. Eu achei lindo. E você? O que você achou? Comenta aí pra mim nos comentários. Dá o seu like nas três ideias. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigada por você ter assistido o meu vídeo até o final. E até o próximo trabalho, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho